Segunda-feira, 1º de novembro de 2021, véspera de Dia dos Mortos, e nós aqui temos que lamentar, temos que chorar muito os efeitos maléficos de um erro que nós cometemos, a maioria dos brasileiros aptos a votar cometeu, elegendo Jair Messias Bolsonaro, presidente da República. Um absurdo o que nós fizemos e que agora nos envergonha a todos perante o mundo e envergonha o mundo inteiro. É essa a conclusão que eu cheguei, essa viagem que o Bolsonaro fez à Itália agora, neste feriadão, é uma viagem vergonhosa, é uma viagem para a gente chorar o resto da vida, um permanente Dia dos Mortos. Nós estamos morrendo, e morrendo mesmo, não é uma figura, não é uma coisa figurada. Ainda 400, 500 pessoas morrem por dia por Covid, graças à sua ação nefasta. E aí ele faz as seguintes brincadeiras de alguém que não é nada bobo, mas é o bobo da corte, da própria corte. Esse camarada foi a uma reunião do G20. Você pode ter uma ideia de qual é a importância da reunião do G20? O grupo dos 20 países mais, do maior PIB no mundo, os países mais ricos do mundo. O Brasil está entre eles, e o Brasil está entre eles por obra de brasileiros que trabalharam, que produziram, que fizeram algo, não que vivem a destruir, como esse cara vive. Inclusive os presidentes que o antecederam, inclusive, por mais erros que tenham cometido, o Brasil entrou nesse grupo. Aí o cara se dá o luxo de ir a Roma, a capital do Império Romano, o berço da Igreja Católica, o berço do cristianismo. E aí, mas usa a Roma como uma escala, uma escala da viagem que ele queria fazer, que é ir a Anglara Vêneto, lá na região do Vêneto, perto de Pádua, para receber uma homenagem, porque ali é a origem da família Bolsonaro, dos seus antecedentes, dos seus antecessores. E aí vai lá na reunião do G20 para fazer vergonha. Não conhece ninguém, não conversa com ninguém, não fez uma reunião de trabalho com nenhum dos outros 19 mais poderosos governantes do mundo. Nenhuma reunião de trabalho. Sentou-se, por acaso, ao lado da chanceler, por pouco tempo ainda da Alemanha, a Angela Merkel, e ficou conversando sobre o jogo do Brasil, 7x1 para a Alemanha na Copa de 14, há sete anos. É brincadeira isso? Não, não é brincadeira, não. Isso é fúnebre, isso é tétrico. Tem um presidente, o presidente que foi eleito e assumiu um compromisso, um juramento na posse de que governaria para todos os brasileiros, e governa para um bando de vassalos, uma claque, que se reúne sempre para onde ele vai, nos lugares que ele vai, e na porta, lá no jardim do Palácio da Alvorada. Agora, ele fala isso aí como se isso aí fosse o povo, e da mesma forma ele age em relação a Anguilara Veneto, uma vila de 5 mil habitantes, governada por nostálgicos do fascismo, e considera ali, aquilo é um mundo para ele, não é Roma. Ele não tem a menor ideia do que seja Roma. Basta dizer o seguinte, um compromisso que tinha a obrigação de ir, até por uma questão de cortesia com o seu anfitrião, um compromisso de ir à Fontana de Treve, jogar moeda, uma cena maravilhosa do filme Os Boas Vidas, de Fellini. Ele nunca viu filme, nunca viu filme nenhum que não fosse filme de cowboy, sei lá o quê. Então, ele não foi, ele faltou ao compromisso com o príncipe Charles, o herdeiro do Reino Unido, não foi lá. Ele foi para o almoço com os 19 outros potentados do mundo, e ficou conversando com os garçons, perguntando, ah, vocês são italianos? Não, idiota, eles não são italianos, não. Eles são gregos, são cipriotas. Ah, pelo amor de Deus, o garçom ainda balançou a cabeça, porque nem italiano o imbecil fala. Falou em português com o garçom, como se na Itália se falasse português. Aliás, um português trópico, não é nem português, é uma língua próxima do português. Não participou de uma reunião bilateral com ninguém. Foi se encontrar com esse Erdogan, um quase tirano como ele lá na Turquia, para dizer que ele é popular no Brasil e que a economia vai bem. Quer dizer, não tem vergonha de mentir da forma mais descarada possível para um cara que ele está ali vendo aquela hora e que não representa grande coisa. Sei lá, 16º parceiro comercial do Brasil. Teve uma conversa ainda mais comprida com o Alberto Fernandes, mas não tratou de nada de sério, sei lá com o que é que ele tratou. E o Alberto Fernandes, ele maltratou na campanha, falou mal, fez toda a questão de criticar, de xingar, de insultar, como tudo que ele faz na vida. Pois bem, esse sujeito foi registrado no jornal Corriere de la Sera, que é o jornal mais importante da Itália, que a coisa que mais chamou a atenção dele foram os seguranças parrudos. Os seguranças parrudos adiram. A Embaixada do Brasil fica num prédio muito bonito, o Palazzo Panfili, na Piazza Navona, em Roma. E antes dele chegar, esses seguranças deram o ar de sua graça, tentando agredir uma produtora da TV Globo, que estava lá marcando os lugares para a filmagem da sua chegada ao local. Ela foi salva por um correspondente da BBC, que por acaso estava lá na hora. Mas mais tarde, ninguém foi salvo. O Leonardo Monteiro, o correspondente da Globo News em Roma, levou um soco no estômago, porque perguntou a ele a coisa mais simples do mundo. Por que o senhor não foi para a reunião? E sabe o que é que ele disse? Ele disse, e repetiu, porque o repórter repetiu a pergunta, e ele repetiu. É da Globo? Mas vocês não têm vergonha na cara, não? Então, o repórter estava fazendo alguma pergunta ofensiva, perguntou dos R$ 89 mil depositados na conta da mulher dele, que até hoje não foi explicado, pelo Fabrício Queiroz, o seu colega na Embaixada, nos paraquedistas lá do Exército. Não, o rapaz fez uma pergunta normal. Você não tem vergonha? Ele é que não tem vergonha na cara. não tem a menor educação, não deve ter tido mãe, porque uma mãe de verdade não educa um filho do jeito absurdo com que essa mãe educou esse rapaz. Aliás, esse senhor já devia ter pelo menos algo correspondente à idade dele, não se comportar como um fedelho da forma como ele se comporta. Pois é, a repórter da Folha, Estela de Souza Pinto, foi empurrada, porque não devia estar naquele lugar, que é um lugar público, por um segurança. O rapaz da Globo até tentou avisar, os seus seguranças estão agindo de forma muito truculenta, mas quem disse que ele ia ligar? E o Correio disse, são seguranças muito parrudos, foi tudo de muito importante que o Correio de Lacer achou em tudo que o Bolsonaro fez e falou em Roma. Depois, lá em Aguilara, Vêneto, teve confusão. A polícia italiana bateu nos manifestantes contra ele, lá no vilarejo, e teve manifestantes também a favor dele. No fim, tudo o que restou foi um encontro de cortesia normal do anfitrião, o Sérgio Matarella, que é o presidente da Itália, e acabou. Olha, realmente é o seguinte, é uma vergonha para o mundo todo. Aliás, o mundo é isso aí, os franceses e os americanos não estão criando problema com a vacinação, que é justamente um dos discursos dele. O Jamil Chade fez um texto muito bom sobre o isolamento dele lá na reunião dos poderosos do G20. Conta isso tudo. E disse que em 21 anos de cobertura no exterior, ele colocou em 70 países, ele nunca viu nada semelhante. Essa truculência da segurança, é claro que não é a truculência dele, não sei nem se foi ele que mandou, mas age inspirado por ele. Olha, se o cara é segurança e vê ele dizer para o repórter, você não tem vergonha na cara, quando o repórter fez uma pergunta comum, aí o segurança se acha pronto para agir. E o Chade falou muito bem a respeito disso, dizendo que eles não passarão, usando aquela famosa frase de Dolores Iraburri, a la passionária, lá na Guerra Civil Espanhola. Agora, eu quero deixar claro que o Bolsonaro envergonha o mundo, e o Brasil envergonha o mundo, porque no Brasil tem um monte de cara igual a ele, que ainda não dá a cara para bater, para pedrada, como disse o vice dele, que como ele defende a ditadura militar e o torturador e assassino Carlos Alberto Brilhante e Ustra, que é o Hamilton Mourão. Mas Augusto Aras, pelo amor de Deus, o procurador-geral da República, que não manda em frente uma investigação, um inquérito, recebeu a CPI da Covid no Senado e fez de besta. Recebe cobrança do Supremo Tribunal Federal, que faz de besta. Você vai dizer, é problema do Supremo, que se deixa fazer de besta. Problema da CPI, que se deixa fazer de besta. Mas esse Aras não tem um comportamento adequado, é igual ao Bolsonaro, é semelhante ao Bolsonaro, é responsável pela vergonha que o Brasil é no mundo, é parte da vergonha que o Brasil é hoje no mundo. Ele, esse Ciro Nogueira, que nojeira! Esse Arthur Lira, Lira de Nero, é a Lira de Nero do Bolsonaro. O Ricardo Barros, o líder do governo da Câmara, pelo amor de Deus, quanta gente da pior espécie. Aí o Bolsonaro manda o ministro do mau ambiente dele, o Joaquim Leite, para Glasgow, de dizer que o Brasil vai, até 2030, vai baixar em 50% as emissões. Não tomou nenhuma atitude. Agora, o cara que diz que ele é mais popular e que a economia está bem, como é que você vai acreditar? Como é que alguém no mundo vai acreditar? O que o mundo quer saber é como é que o Brasil vai fazer isso. E isso ninguém sabe. E quando chegar aqui vai ficar sabendo que teve a greve dos caminhoneiros, que ele traiu. Agora, o governo, pelo menos, está dizendo que não obstruiu estrada nenhuma, que teve a greve e teve. Eu quero convidar você para clicar lá na Neumannia entrevista dessa semana, que foi com o Maílson da Nova, ex-ministro da Fazenda no governo Sarney. O Maílson disse que o maior erro desse desgoverno de erros foi derrubar o teto de gastos, que foi uma grande conquista, por incrível que pareça, conseguida pelo Brasil no governo Temer. Olha só, no governo Temer. E temos também um belíssimo, um belíssimo, você não pode perder isso aí, dois dedos de prosa, com o meu amigo funcionário aposentado do Banco do Brasil, amigo do Maílson, porque os dois foram, na mesma época, do Banco do Brasil, Luiz Geraldo Dolino, artista plástico, que em 1967 mereceu uma exposição de sua obra na Bienal e fala sobre a sua visita decepcionante na atual Bienal, a respeito da qual eu já falei aqui. Uma Bienal experimental e não formadora, como ele esperava que fosse, como ele interpretou que fosse na época em que ele foi promovido, foi produzido, foi transformado em um artista importante em 1967, numa curadoria do argentino Torquato de Tela, que eu conheci na casa do meu amado amigo, que não está mais entre nós, Leôncio Martins Rodrigues, grande cientista social. O Dolino deixou duas lições fundamentais. Diz que o Brasil está precisando de uma nova Anna Arendt, aquela autora, aquela autora do grande clássico Eichmann em Jerusalém, relato da natureza do mal. O Brasil precisa mesmo, o Brasil está muito enfranhado em maldade. Mas também ele deu ali uma réstia de esperança quando ele disse que o Brasil, não há nenhum país no mundo que tenha a sensibilidade que o Brasil tem. O Brasil não, o Bolsonaro não tem sensibilidade nenhuma, o outro Brasil. E aí ele me contou que alguém perguntou para ele quais eram os ícones dele na cultura brasileira e ele se lembrou de uma foto do meu querido amigo, o Baiano Evandro Teixeira, grande fotógrafo do Jornal do Brasil, que na passeata de 68, a passeata dos 100 mil lá no Rio contra a censura e a ditadura, fotografou um quarteto maravilhoso da música popular. O João da Baiana, a Clementina de Jesus, o Pixinguinha e o Donga. Ah, meus amigos. Aí ele disse, é isso aí, estes me representam. E disse mais, nós fracassamos, você e eu fracassamos. Mas eu tenho certeza que o teu filho Arthur e os meus netos vão poder usufruir desse Brasil sensível que eu identifico nessa fotografia. Esse Brasil sensível perdeu hoje o grande, o magnífico pianista Nelson Freire. Nelson Freire, grande pianista, o maior pianista do Brasil, um dos maiores do mundo, morreu. E eu queria manifestar minha saudade, minha lágrima, mas também comemorar com alegria o prêmio do meu amigo Rui Castro, que ganhou o prêmio Machado Assis da Academia Brasileira de Letras pelo conjunto da obra dele. Grande crítico musical, meu ídolo desde a minha juventude, desde a minha adolescência, e que eu vou entrevistar no Dois Dedos de Prosa da semana que vem. Pode esperar. Por aqui, eu vou ficando direto ao assunto. Em té. E só a verdade salvará as nossas vidas, as nossas almas e a nossa pátria que nós amamos, eles não.